A gente tem um problema muito sério, muito gritante no Brasil, que a educação é pouco valorizada ainda. Talvez o grande mérito do PVE, que é essa parceria Votorantim pela Educação, seja exatamente esse foco da valorização da educação. Se eu quero chegar na aprendizagem com qualidade, que esses meninos estejam na escola e aprendam no tempo certo que eles precisam aprender, que elementos eu tenho? A profissionalização do gestor da escola, do gestor da secretaria e do professor é absolutamente essencial, porque eles têm um enorme problema a resolver, que é a aprendizagem das crianças. A empresa, sempre desde a sua origem, sempre teve muito apreço com o tema educação. Foi um tema que desde o fundador, o Pereira Inácio, ele sempre contribuiu com a educação em todas as fases da empresa. Ele acompanhava pessoalmente as notas dos alunos, das suas comunidades. E por que a Votorantim decidiu fazer isso? Eu acho que tem dois aspectos fundamentais. Primeiro são os valores. Eu acho que os valores que vêm da família e os próprios valores do grupo, quando se fala em generosidade, em investimento social, em DNA social, que sempre apontaram para esse investimento em educação, fazer mais do que é esperado. E uma crença de que negócio e comunidade podem evoluir em sinergia. Quando o programa é desenhado, naquela ocasião, a gente dialogou muito com o Ministério da Educação. E o MEC nos falou uma coisa, ele falou assim, olha, eu não preciso que você invista em computador, em reforma de escola. Isso aí tem dinheiro disponível para as escolas e para os municípios. Agora, a Votorantim tem uma coisa que eu, o Ministério da Educação, não tenho. Vocês estão nos municípios. Votorantim tem uma coisa que eu, o Ministério da Educação, não tenho. A gente já se mobiliza, mas quando tem um programa desse que vai dar um incentivo maior, é um auxílio que nós tivemos e que desde o início foi um pouquinho assustador, mas nós fizemos nossos planos de ação com o objetivo de desenvolver todas aquelas atividades que nós fizemos desde o início. A gente não conseguiria ter essa força de extensão se não fosse o apoio da Votorantim, porque a própria equipe do programa, ela está sempre conosco, ela ajuda a fazer articulação, porque cada um está num trabalho. Para mim foi inovador e desafiador também, porque assim, eu não tinha noção do que era o PVE antes. E ali, através daquela oficina que a gente foi, eles explicaram tudo direitinho, como era que ia funcionar, deram o passo a passo do PVE no município. Aí, a partir disso, foi que a gente começou a desenvolver o PVE. Ele consegue atuar em municípios de portos variados, a gente tem municípios de 3 mil até 300, 400 mil habitantes, e ele funciona bem nesses contextos, dialogando com municípios mais ricos, mais pobres, mais próximos de grandes centros, mais isolados. Trazendo essa metodologia, a metodologia que implica uma perspectiva sistêmica, que a gente começa trabalhando desde a secretaria, os secretários, seus técnicos, até chegar no diretor e o coordenador pedagógico das escolas. Acho que a escola tem esse potencial que é trabalhar, trabalhar a diversidade mesmo, trazer pessoas de diferentes famílias, de diferentes lugares, num espaço que é um espaço protegido e que você tem a possibilidade de dialogar e de viver a diversidade de um modo mais acolhedor. Essa terra é muito boa, dela ninguém me separa, tem tudo pra se viver, uma grande culinária, uma beleza campestre, só deixo o meu nordeste no último pão de arara. Vou falar do BVE, de sua contribuição, trouxe para Filomena uma grande formação, sem falar do Criativo, e não deixou mais ativo com tanta dedicação. O PVS organiza em ciclos, existe um pré-ciclo onde municípios fazem um pacto, e nesse pacto se estabelecem certas tratativas. A gente esteve em São Paulo, na oficina de pactuação, todas as secretárias desses 100 municípios envolvidos em todo o país, estavam lá e a gente conversando com os veteranos já no programa. O desafio é grande, mas os resultados virão. O programa, ele tem modos de atender os municípios. O modo é o que a gente chama de PVE individual, em que o nosso formador vai individualmente a um município, e a gente tem um outro modo de desenvolver o programa, que é o PVE polos. Geralmente, os municípios que têm uma proximidade geográfica, eles se juntam como um polo para a discussão das questões da gestão educacional dos municípios. A gente troca experiências, vê que a gente não está só, a gente mora em municípios vizinhos, mas que a gente compreende que as realidades são muito próximas, que eles compartilham realmente as mesmas dificuldades praticamente que a gente tem no município. E partilhar com as outras secretarias o que está dando certo, o que foi implantado, que os resultados foram positivos, é algo assim que engrandece a educação. O PVE trabalha conceitualmente com a ideia de competências. O que seriam essas competências? Seriam condições para que essa melhoria da educação acontecesse no município. Nós temos quatro níveis em cada competência. Frágil, em consolidação, consolidado e robusto. A gente quer aumentar o nosso nível. Se estamos em consolidação, que passamos a consolidado, a robusto, se está frágil, que a gente dê um passo adiante. E isso vai fazendo com que os participantes definam quais são as prioridades que eles almejam desenvolver. Porque algumas competências, eles já podem ter mais repertório, estarem mais desenvolvidas. E outras, menos. Esse trabalho permite com que cada integrante da formação possa acompanhar o seu percurso, possa ver para onde ele está caminhando, possa se autoavaliar, nos dar feedback de como alterar o trabalho, como que eu replanejo, qual é o rumo melhor para ser seguido. Então, essa definição, esse detalhamento das competências, eles nos dão uma base muito boa para organizar o trabalho, tanto de quem vai fazer a formação, de como quem recebe essa formação em cada localidade. Então, essa definição, esse detalhamento das competências, eles nos dão uma base muito boa para organizar o trabalho, A gente acredita que trabalhando as três frentes, que é a gestão escolar, gestão educacional e a mobilização, a gente atinge o nosso objetivo em prol da qualidade da educação. O PVE, nessa frente de gestão, ele lida com esses atores, que no nosso caso são representantes de todos os setores que compõem a Secretaria de Educação, pensando no seu papel para que o seu trabalho consiga chegar lá na escola, na sala de aula. E dentro da gestão educacional tem um aspecto também muito importante, que é a definição dentro do PVE dos técnicos formadores que ficarão responsáveis pelos diretores e pelo coordenador pedagógico. E nós combinamos com eles, então, quais as estratégias, qual é a pauta, quais as ações que eles precisam desencadear para tornar possível a discussão e a continuidade daquilo que a gente disparou. Quando a gente olha um pouco para a rotina de trabalho ou mesmo para a forma como as secretarias estão organizadas, a gente sente que existe bastante precariedade e fragilidade na estruturação desses processos de trabalho. Por outro lado, quando a gente faz as discussões, a gente vê que saem coisas muito ricas e leituras e diagnósticos muito interessantes de todos os problemas que os municípios enfrentam no campo da educação. E não é que os nossos municípios não planejavam, mas, às vezes, a gente, nessa coleta de dado, não era de uma forma sistemática, de uma forma mais técnica que isso era feito. Na medida em que a gente transfere um conhecimento e instala um conhecimento de gestão nas escolas e nos municípios, a ideia é que isso fique internalizado na estrutura de gestão e aí se mantenha perene. Dentro do programa, a gente participa das formações, tem todo um apoio, tem plataformas, estudos. A gente realiza alguns estudos mais entre coordenadores, gestores e as orientações é que a gente leve para os professores. Porque não adianta a gente trabalhar o melhor conteúdo se não é o que o aluno está precisando. O PVE, ele também nos deu um norte muito organizado de como registrar conteúdos, de como registrar dados, de como traçar metas para que, assim, a gente possa alcançá-las. Porque uma sala de aula que funcione, que de fato as crianças aprendam, as crianças precisam estar dialogando, elas precisam trabalhar em grupo, elas precisam aprender uns a respeitar os outros, elas precisam buscar informação, conhecimento para fazer um trabalho. Então não é só uma questão de funcionamento, mas também de muito conhecimento sobre aquilo que faz. A proposta do PVE foi que nós estivéssemos mais juntamente ao aluno, que é um dos grandes desafios, eu acredito, que daqui, do município, do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Técnico de mobilização comunica a todos os mobilizadores de Betânia do Piauí, que a formação de ciclo 2 acontecerá sábado, dia 9 do 6, das 9h30 às 13h30, na unidade escolar Marina Atividade Coelho. Não falte a sua presença, é fundamental para que possamos alcançar as metas do PVE. É a primeira vez que vem um programa em que ele busca justamente envolver não só os educadores, como também pessoas da sociedade. A partir do momento em que ela tem uma pessoa justamente inserida no grupo de mobilização social, ela passa a disseminar essas informações para as demais pessoas que fazem parte. E ajudando justamente a mobilizar outras pessoas a se sentirem corresponsáveis em melhorar a educação do município. A gente busca que as pessoas que participam dessas ações possam conhecer mais sobre os principais temas da educação, entender os indicadores da sua localidade, ou seja, como é que está a educação no geral, mas também como é que está a educação ali no seu município, quais são os fatores que precisam melhorar. Então, essa é uma reflexão conjunta. Como é que cada um ali, o pai, o comerciante local, a pessoa da lanchonete ali da região, poderia colaborar para que essa avaliação institucional acontecesse com a participação efetiva da sociedade? A vontade de envolver a comunidade toda é essencial, porque se a comunidade toda não estiver envolvida, a coisa não adianta um perceber e o outro não perceber. Música Diferente, bastante, que surpreende as pessoas, é que a mobilização possa impactar no resultado. Mas depois que você analisa, enfim, em conjunto com outras informações, você vê que essa mobilização, ela afeta a família. E família, para quem estuda educação há muito tempo como eu, sabe que 70% do resultado escolar vem de casa. Para que essas discussões em torno desse tema possam ser cada vez mais qualificadas e para que elas possam também participar para a construção dessa educação e cobrar o poder público a respeito dela. Música Então, a gente tem quatro ciclos, onde a gente vem aos municípios ou aos polos e trabalha com as equipes das secretarias de gestão educacional, a equipe das escolas, diretores e coordenadores de escolas e a equipe constituída por representantes de diversos setores da comunidade, que é o grupo de mobilização social. E aí eles nos deram um norte. Não determinaram o que a gente ia fazer. A gente ia produzir de acordo com a nossa realidade. Música Lá no começo do ciclo 1, o que a gente faz? A gente senta com o secretário e a equipe técnica, analisa os indicadores educacionais, analisa alguns indicadores sociais que a gente acredita que têm impacto nas questões relacionadas à educação, discute com eles um pouco esse contexto e define o que seria prioritário, o que seria um problema que a gente vai investir neste ano no PVE. Então nós fizemos esse processo de, primeiro, apresentar conceitualmente o que seria acompanhar a aprendizagem. Então foi conceitualmente discutido com os gestores educacionais e com os gestores escolares. E também definimos com eles um plano de ação. E esse plano de ação vai sendo acompanhado ao longo dos ciclos, no sentido de verificar a necessidade de rever uma ação, de replanejar, de adequar uma ação que havia sido planejada e que não saiu conforme, ou não era aquela ação necessária, mas sim uma outra. Nesse momento do ciclo 2, a gente vai mostrar o diagnóstico que a gente fez. A gente já começou a pensar a possibilidade de atuação no ciclo passado. Só que com esse, a gente vai colocar em prática o que a gente pensou e colocou no plano de ação, nos planejamentos que nós fizemos. Ela não sabia quem era mais bonita. Então fizemos o diagnóstico. Percebeu-se que os alunos têm realmente dificuldade de leitura e também de escrita. E a gente já desenvolveu a primeira ação, que foi a organização de um cantinho de leitura. E o ciclo 3 é isso. A gente traz o plano de ação que os gestores fizeram. Esse plano de ação foi para acompanhar essa aprendizagem. A gente traz resultado da nossa avaliação. A Secretaria de Educação, por sua vez, faz um plano também, trazendo formações em termos pedagógicos para essas habilidades de leitura serem desenvolvidas cada vez mais, pensando lá na frente na qualidade de educação, que a gente quer melhorar no município. O ciclo 3 tem muito essa potência, né, de trazer o material de estudo mais teórico e de refletir a partir do que eles viram, né, no movimento muito de ação, reflexão, ação, quais são as minhas novas ações e de estar o tempo todo retomando isso em função da nossa meta, que é sempre voltada para a aprendizagem dos alunos. Nós tínhamos aí uma data para apresentar o diagnóstico e tivemos que adequar o plano de ação, sabendo qual é o foco que eu quero este aluno no final de novembro. A gente vê, e a gente vê assim, nas ações que a gente tem desenvolvido, já há uma diferença entre aquele trabalho inicial que a gente estava fazendo com o aluno e com o trabalho, por exemplo, que eu fiz essa semana noturna, com uma roda de leitura. A gente vê o menino num outro nível. No ciclo 4, a gente vai trazer em todas as frentes resultados dos trabalhos sobre o que deu para fazer daquele plano de ação, o que ficou de fora, o que para o próximo ano a gente tem que investir mais. Vai ter um outro status em relação à cidade, ao município? Então é um momento que a gente assegura a troca de experiências entre os diretores e coordenadores pedagógicos, em que eles falam, explicitam seus avanços, seus desafios, e o ciclo vem finalizando, entre aspas, o trabalho que foi desencadeado ao longo do ano. A Secretaria de Educação tem oportunidade no ciclo 4 de compartilhar também as aprendizagens que eles fizeram do ponto de vista das políticas da rede. Mas o ciclo 4, sobretudo, é um grande momento de confraternização. É um momento que a gente vai, olha, caminhamos, trabalhamos bastante, mas é um momento que a gente tem que comemorar. A Secretaria de Educação Os pais ajudaram na produção de roupas, os pais ajudaram nos ensaios, eles ajudaram em tudo. Se a gente precisou de algum pai, a gente não teve nenhuma questão, mas é por quê? Porque eles acreditam na proposta, a gente sabe que é uma proposta séria, e sabe principalmente o quanto os filhos deles estão ganhando. e parou a cidade. E a gente se mobilizou juntamente com as famílias, para caracterizar os alunos, juntamente com a Secretaria de Educação. Foi muito bom. Eu? Eu vesti de cangaceira. Música 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 A nossa escola tem esse foco de reafirmar as tradições culturais. A educação escolar indígena é muito difícil de ser aplicada, porque a gente tem o currículo nosso indígena, temos o currículo da Secretaria de Educação. Agora com o PVE tem muitas coisas que vão abrindo a mente da gente, a gente vai organizando os planejamentos da forma que a gente compreende lá do PVE. A gente vê com os outros olhos, a gente vai para a formação, a gente ouve experiências de outros diretores que já tem muito tempo. Eu sempre destaco nas minhas falas em relação ao PVE, a questão da formação que a gente teve. Porque por mais que a gente tenha uma experiência educacional, a gente vivenciou com práticas de regiões diferentes, com monitores, formadores que vêm de uma outra realidade, que têm uma outra visão, que têm várias formações, e que com certeza enriqueceu mais a nossa maneira de gerenciar, de fazer gestão escolar. Principalmente em relação a buscar novas estratégias, no sentido de planejar, de buscar nova metodologia, em questão de administração do tempo, em questão de administração das atividades, até na forma de planejar, mudou. Isso vem significativamente. Quando a gente avaliou os municípios que receberam o programa, o PVE, eles tiveram cerca de 30% de um crescimento médio de 4 anos do IDEB entre os municípios brasileiros. Se você aplicasse o programa para o Brasil todo, a gente estaria dizendo que o Brasil todo teria crescido 30% a mais do que ele cresceu em 4 anos. Tem certos momentos no dia a dia que o gestor fica desmotivado. Você busca um resultado, um empenho de professor, um empenho maior dos alunos, e isso desmotiva muito o gestor, o coordenador. E quando vem o PVE para a escola, você sai lá com a mente mais aberta, cheia de ideias, e você traz essa animação para dentro da escola. Então com o PVE a gente pôde, junto à comunidade escolar, a gente diagnosticar alguns campos que eram necessários de mudança, para que houvesse uma intervenção. Nos proporciona também refletir acerca dos nossos problemas existentes aqui na nossa escola e traçarmos planos e metas para trabalharmos e poder estar melhorando a qualidade da educação no nosso município. Talvez se não tivesse o projeto, nós não teríamos desenvolvido as ações que a gente já desenvolveu e as demais que vão ser desenvolvidas. O acompanhamento da aprendizagem sistematizada é uma questão que a gente não tinha no município, que a gente já está implantando. E através da Votorantim a gente conseguiu já se organizar nessa questão de monitoramento das escolas, monitoramento dessa aprendizagem. Porque aí o PVE virou não só aquele programa isolado da secretaria. Hoje o PVE é o carro-chefe da Secretaria Municipal de Educação. Mas é a Secretaria Municipal de Educação que conta com todo mundo. O nosso maior desafio hoje é fazer com que o aluno tenha interesse pelas aulas. Nesse sentido o PVE entrou. Ele nos deu um ambiente escolar mais agradável, mais atrativo. Então com isso a gente diminui a evasão dos alunos, as faltas dos alunos na escola. E a gente tem um aluno mais alegre, mais satisfeito, mais tranquilo na escola. A gente não pode cair na rotina de achar que a criança vai gostar de tudo aquilo que a gente está propondo para ela. A gente tem que buscar um novo para ela. E eu acho que o PVE fosse isso. Ano passado na premiação eu falei sobre gratidão. Aí eu fiz o meu discurso e tinha um pessoal lá e eles olhavam para mim assim, balançava a cabeça. A hora que acabou eu perguntei à diretora, falei, é pai de quem? Eu vi aquela equipe ali, eles são pai de quem? Ela falou, de ninguém. Eles são pescadores que ajudaram a gente a limpar as margens, a plantar as novas mudas e criaram lá um ambiente para leitura, que lá no ano passado já fizemos isso. Ela falou, e eles vêm porque eles amam o PVE. Tchau, tchau. Eu diria que eu tenho hoje a certeza de que a gente está no caminho certo, mas que a gente precisa melhorar e que muito a gente conseguiu fazer, porque a gente passou a conhecer melhor o nosso aluno. Vitorioso é o município que tem essa parceria. Mas não é só ter a parceria, sabe? Eu entendo que nós precisamos agarrar essa parceria de um exemplo e fazer acontecer. Se todas as empresas, como a Votorantim fez hoje, de abraçar um projeto dessa natureza e levar até as comunidades e fazer acontecer, se todos fizessem isso, seria uma maravilha. Nossa educação, nosso Brasil seria outro. Então a educação é um problema de todos nós. A educação é fundamental, é base para que o cidadão realmente possa opinar segundo os seus princípios, seus valores e seu coração. O país, para se desenvolver, ele precisa da educação. Acho que a educação é imprescindível. E a correlação da educação com a democracia, ela é direta. Porque se pensava que a democracia exige participação, diálogo, respeito às diversidades, interação, integração entre as pessoas, é tudo isso que a gente quer na educação e quer praticar dentro da sala de aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto